Música Música Pesta São Sebastião, ele é milagroso. Pesta saúde, paz, prosperidade. São Sebastião é milagroso. Ele vai acender a seu pedido. Quando começou a me maltratar, pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o tempo, ele me mandou pensar. Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, e planei por calmação. Música Elevei meu pensamento, descobri este momento, o que é ter no início. Abra suas trajas, recebam as bênçãos de São Sebastião. Venham pessoal de Itapiraí, visitantes, recebam as bênçãos de São Sebastião. O padroeiro está chegando, está sendo cumprida a promessa. Música 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 Afeição, esse aqui é o lugar de São Sebastião, também a Ingeral e Brasil. Parabéns, todos e qualqueros. Parabéns, rei. Música 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 E aí Boa noite. 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 Boa noite.